Um jovem de 19 anos, ele foi preso suspeito de matar um homem de 47. O crime foi registrado no bairro Santa Terezinha, em Manhoaçu. Eu vou chamar de volta aqui o Roberto Tomás, para ele contar para a gente a dinâmica desse crime. Por favor, Roberto. E aí, Roberto, esse homem, o Teodorico Gomes Lanes, de 47 anos, foi atingido com um tiro na cabeça e o outro no pescoço, na madrugada de terça-feira, dentro da casa dele. Segundo informações, esse rapaz de 19 anos é o principal suspeito do crime e ele foi preso pela polícia militar por causa de uma denúncia anônima, informando onde era a casa desse rapaz. A polícia foi até o endereço e lá também conseguiu apreender uma porção de crack e maconha. E prenderam o autor, o suspeito, do crime, da morte do senhor Teodorico, de 47 anos, que a motivação ainda não foi revelada, viu, Nico Mendes? A polícia ainda vai investigar os detalhes do que levou à morte desse homem. Obrigado aí, Tomás. Obrigado, Manhoaçu, né? É. A polícia está colocando ordem, né? Está colocando ordem. Daqui a pouco você está de volta aqui, Tomás. Bom, vamos lá.